Defesa Grunfeld, Índia, variante russa com a dama B3 D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5 entrando na defesa Grunfeld, Índia, que no lugar de D6, que levaria a Índia do Rei as brancas jogam o desafiador D5 aqui vamos seguir a variante russa é bom lembrar que dama B3 aqui, não é a variante russa o Jonathan Rolson, em seu excelente livro sobre Grunfeld, chama-se aí de dama atrevidíssima depois de D, toma C4, dama toma C4, bispo G7 parece e pode inverter para as linhas normais da russa depois de A4 mas, com bispo F4, por exemplo, ameaça o peão C7 aqui pode seguir C6 numa partida, eu vi a Leque em 1935 o Will jogou torre D1, que parece ser uma boa ideia mas as negras jogam D5, bispo D2 ameaça uma descoberta em cima da dama D6, atacando o peão de P2, bispo C1 bispo F5, as negras tem pequena vantagem com cavalo F3 roque E4 B5 dama B3 bispo E6 as negras ficam muito bem e tem algumas ideias de jogar dama A5 e avançar B5, B4 se a dama estiver em C2 branca, for retirada para C2 é mais perigoso ainda esse tipo de plano porque em algumas linhas as negras vão ganhar na dama depois de B4, o cavalo sai B3 não em todas as linhas algumas linhas as brancas também tem que ficar atentas atentas a esse tipo de truque cavalo F3 bispo G7 dama B3 essa é a posição inicial da variante russa as brancas fazem a pressão central e deixam a casa D1 liberada para colocar a torre a ideia das brancas é muito simples com uma tão forte centro de peões e sólido que as negras não consigam atacar tão fácil como em outras linhas da Grunfada mas a presença da dama aqui em B3 pode ser um fator que ajuda as negras ao contra-ataque nós vamos seguir a partida Leco e Anã em 2009 depois de D toma C4 que é o melhor dama toma C4 Roque E4 as brancas conseguiram chegar na posição desejada embora tenham perdido os tempos com a dama aqui as negras tem várias linhas cavalo C6 uma ideia interessante com a ideia depois de jogar cavalo D7 abrindo a diagonal para o bispo e cavalo D6 cavalo A6 também é uma linha muito popular o cavalo apoia o avanço de C5 e aqui A6 com a ideia de expansão na ala da dama na primeira partida desse match entre Leco e Anã o Leco tenta o bispo F4 mas ela não é uma linha muito popular porque depois de B5 dama toma C7 nós chegamos na famosa partida e eu vi o Alequim do campeonato do mundo de 1935 que o Alequim jogou dama E8 foi muito criticada a abertura dele que o Alequim jogou mas depois de dama toma C7 bispo toma C7 bispo B7 as negras tem muito contra jogo pelo peão bispo D3 por exemplo B4 cavalo A4 já está caindo o peão de A4 aqui é uma linha bem jogada bem jogável para as negras depois de bispo E2 seguindo uma partida Leco e Anã B5 dama B3 C5 D toma C5 bispo B7 roque a linha principal aqui é cavalo toma E4 depois de cavalo toma E4 bispo toma E4 bispo F4 é a opção principal jogada em Berks e Sutovsk 2008 um jogo equilibrado vamos seguir um pouquinho bispo D5 dama E3 bispo toma B2 torre de A D1 E6 cavalo E5 bispo toma E5 bispo toma E5 as brancas perderam o peão mas as casas negras estão muito fracas elas tem grande compensação pelo peão cavalo de Bd7 foi a da partida principal E5 Anand e Domingues também já jogaram Lenê Domingues em Linares essa posição em que seguiu cavalo G4 aqui cavalo D5 cavalo toma D5 cavalo toma C5 foi acordado empate então aqui o cavalo toma E7 cheque é mais promissor depois de dama toma E7 dama A3 tentando explorar o cavalo coisa que acontece bastante nessa linha cavalo cravado torre de F8 escravando direto não precisa entrar em complicações por exemplo com bispo toma E5 torre de F8 simples defende a dama descrava o cavalo bispo G5 F6 também não precisa debilitar a estrutura com F6 seguiu dama F8 um pouquinho passivo mas depois conserta a posição da dama bispo D2 agora sim bispo toma E5 cavalo toma E5 torre toma E5 torre de F1 torre de A8 bispo F1 torre toma E1 torre toma E1 torre toma E1 bispo toma E1 não é uma posição totalmente igualada apesar da simetria dos peões devido ao par de bispo contra bispo e cavalo e principalmente ao bispo de casas negras então as brancas tem alguma vantagem aqui dava para o jogo das negras ser melhorado anteriormente mas mesmo assim depois de cavalo E6 dama G3 F6 para proteger as casas negras bispo C3 dama D8 H4 rei F7 dama E3 H5 A3 dama D5 dama B6 aqui parece que dama H6 é mais desafiador mas não é claro como as brancas podem ganhar ainda G5 H toma G5 F toma G5 a posição das negras agora está bem mais ativa do que antes e o Anan acabou empatando vamos seguir só mais um pouquinho depois de F3 H4 dama E3 H3 G toma H3 dama toma F3 dama toma F3 bispo toma F3 cheque rei F2 bispo E4 agora a posição já é bem equilibrada e a partida acabou empate em 56 lances quem quiser ver a partida inteira pode baixar no www.casasachades.com mas é claro que a posição está bem mais equilibrada a variante russa lembre-se que as brancas ganham o centro e as negras tem que reagir violentamente contra esse domínio central para não cair na posição infedua